Olá pessoal, sou o Duarte, filho do ser idoso, gente, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe e vamos ao vídeo! Está descansando hoje, então? O que foi, João? O que foi? Me avise, precisa ir no médico, não esconda a doença não. Chamei, chamei a cura da cura dele. Não, não chamou não. Tem médico aí em São Vicente, quer ir? O que? A cobra. Oi? Mordeu, João? Mordeu, não? Ela mordeu aqui. E aí, Benedita? Ele mordeu, ele não me disse nada não. Apoiei ele ontem, pegando uma cobra que tem no armazém ali de mão. Pira o tamanho da cobra. Faça isso não, seu João, pelo amor de Deus. Ela beliscou ele lá. Eu não vi, não. Eu não tava aqui, não. Que cobra foi? Uma preta? Surucucu. Uma cobra pintada, rapaz, que nem um guinete, desse tamanho. Mais um. Aí tá ficando amante, seu berrinho hoje. Até dor de barriga deu. Não, dor de barriga não deu nada. Dor de barriga é muito ruim. Mas tava vomitando. Ele quis vomitar. Será que é o veneno da cobra? Acho que seja. Cai ele lá no médico, no tipo? Vamos lá no médico. Vai? Tem médico hoje lá? Todo dia tem. Leve ele lá no médico, Eduardo. Cai no médico? Não vai ficar bom assim? Não vai ficar bom. Qualquer coisa João diga pra não ir lá. É, não guarda doença não. Não guarda doença não. Não guarda doença não. Não guarda nada não. É que eu tô inocente, sem saber de nada. Ele já tomou as coisas dele, da diabetes? Não sei não. Já tomei sorrir, já tomei sorrir. Já tomei sorrir. Já deu banho. No livro de óleo de coco. Óleo de coco não. Óleo de coco é pra pobre. Óleo de maracujá. É pra pobre. É de... É de mamona. É pior ainda. Óleo de carrapateira. É pra pobre, abacate. Abacate é pra rir. Não sei o que é esse óleo não. Óleo de abacate só usa aí. Como não usa esse não. Óleo de abacate. Óleo de abacate. Óleo de abacate. Ih, é caro assim, senhor João? É caro. E é? O tubinho era 12 euros. Aí passava no bucho é aqui na barriga? Passava no bucho. Não, pode passar em qualquer lugar. Eu tenho uma empicha aqui ó. Ahn. Eu passei duas vezes e depois não caiu a empicha. Nem parece mais. Nem parece, senhor João. Agora não for remédio ó. Ih, é. Caiu. Aí? E é cheiroso? Eu nunca vi não. Nem tem aí. É uma lembrança dos perus. Aí eu patei ontem no Ivo. Patei no rosto. E os perus, João? João, e os perus? O peru ele arrumou do carro, pai. Pobre vizinho. Tem hora que ele se sai. Ai, mas é peru! Sabe muito de vez em quando? É grande os perus? Tem um, tem um. E os perus, João? Tem um que dá uns 15 quilos, rapaz. Você com o peru? João não levantou ele. Não foi, João? Pelejou, não levantou não. Ele comprou baratinha, rapaz. O rapaz tá tanto em dinheiro. Ele é aproveitador. Não, rapaz. Eu dei 250 pau, rapaz. Tá bom. Tá bom o quê? Eu dei 250 pau. Foi quantos perus? Duos perus e um peru. Ele tem que ganhar o leite de igre, João. Senão, como é que igre come? É verdade, é verdade. Ali, eu vou lançar o que eu tenho feito com o rapaz. Qual acaba foi? Só o peru vale 200. Ele dá 10 quilos. Tu já matou, foi? Tá aí, o chiqueiro. Você não viu, não? Ali é só no Natal, né? É, me compra XT esse peru. Quero nada. Como é que eu quero peru, hein? Isso é só de dentro de casa. Ô, Ivo. Senhor João, o senhor leva os perus, rapaz. E crie dentro de casa mesmo. Lá da favela não, rapaz. É não? Crie os perus, João. Olha... Classe média, né? Classe média. Nem média é. Classe média alta. Alta. Ele fecha o frito do carro, só dos perus dentro. Tá aí dentro do carro. Pode tomar, né? Venha cá, Ivo. Se você tem negócio comigo, venha. Deixa de fofoca. Pode tomar. O que é isso aí? Olha a bacana. Olha a bacana. É pra rir, filho. Ih, é? Nossa. É cinco gotas, né? Aqui é. Bate tudo, bate tudo. Aí, toma. A moça doada aí. O senhor comprou onde, senhor João? Pode botar na comida, no suco. É, no suco. É. Você comprou onde? Lá na Incação Verde. Hã? Pode passar, Ivo. Pode passar, Ivo. Espaço Verde. O que é? Espaço Verde é uma loja. É uma loja. É nós. Eu já fui lá. Espaço Verde Supermercado. É não. Produtos naturais. É. Ei, abri um aí também, Benedito. Aí, ó. Em São Vicente também. Espaço Verde. É. Também. Vamos lá dar uma olhadinha depois? Abriu. Abriu? Abriu. É coisa pouca, você vai passar outra. Não, não tá pingando não. É que é muito fininho. Ô, meu. É quanto um bicho desse, senhor Bustigão? Mas tu é, João. Era dois passados pra 15. Eu reclamei. Quanto na gravação, eu vou falar também. 15 reais? 15. Oxe, 15 reais até. Mas não era dois? Outra semana tava por 15. Sabe quanto é ali no Espaço Verde São Centro? Hã? 90, 100 reais. O tamanho desse? Sim. O tamanho desse aí. Será bom, João? O cara vai botar nos peru. É bom. No saco dele também. Hã? 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 Mas tá gravando mesmo? Tá gravando, João. Porque nunca mais tem gravado um vídeo com o senhor. Aí o povo tá pedindo já. Pedindo vídeo. Falando sobre Jovone. Assim. Da campanha. Eu fiz uma... Olha. Vocês viram que é tudinho. Eu fiz uma campanha. É bonita pra gente. Sim. Mas tá bom. Tá bom. Vai chegando em nome de Jesus devagarzinho. Mas esses vídeos que nós chamamos aqui. Hum. Foi, João. Com muita dificuldade. Mas só quem te assiste esse vídeo é fome. Pra Poço de Calda, não foi, João? Poço de Calda. No Paraná. No Paraná. Minas Gerais. Minas Gerais. No Paraná. No Paraná. São Paulo. São André. Não, mas todo mundo assiste, entendeu? É porque só quem gosta de ajudar é os pobres. O rico não gosta de ajudar ninguém, não, seu João. São os pobres. É. Entendeu? É. Eu tô com dois mil e trezentos inscritos. Se cada um mandasse um real pra mim... Entendeu? Era dois mil quanto por mês. Entendeu? Agora tava cinco centavos. É, cinco centavos. Mas ninguém manda, não. É. É mil reais por mês. Como você falou... Não gosta de ajudar, não. Rico, né? Rico não ajuda ninguém, não. Será, Eduardo? Ajuda, não. Agora quando tá na miséria, quando tá na derrota, ele tá procurando pobre. É, né? Sabendo ele, João, que o rico, ele depende de nós. E nós depende dele. Claro. Você sabia, Eduardo? Ele depende mais de nós do que nós dele. Porque assim, se não fosse a mão de obra da gente... A gente, ele não tinha riqueza. Não tinha riqueza. Exatamente. Entendeu, Silvão? É. Porque o rico é assim, ó. Nós trabalhamos uma semana pra ele, ele paga o dinheiro. Aí, na mesma bodega dele, nós deixa o dinheiro. Nós deixa o dinheiro. Exatamente. Tá entendendo? Se não fosse os escravos, não existia o rei. Não existia o rei. Não existia o rei. E nem os fazendeiros, grandes fazendeiros, né? Os senhores feudais. Será, João, que os escravos recebiam dinheiro? Não. Tiveia chicotada. Chicotada. Ah, minha nossa. De graça, João. Trabalhava? Trabalhava de graça e apanhava. E a filha dele morava dele. Era do... Eduardo, isso é uma vida triste. Não, mas era lei, aquele país. Agora hoje não, hoje mudou tudo. Não, mudou, mudou. Eles comiam bem? Comiam nada, bem. Comiam coisas... Diga esse telefone. De João. E diz que tudo amarrado, não era? Pelo pé. Tudo amarrado, pelo pé. Há tempo miserável, João. Mas não tinha lei, só tinha lei pro rei. Pro rei. Pro rei, pro rei. Tudo era rei. Ô, minha nossa senhora. Ô, tristeza. Cada rei mais... Cada rei que mais judiava, mais... Era mais... Era mais querido. E diz que eles vendiam, não era? Vendiam. Um escravo tinha duas filhas bonitas, três. Chegava o ricão e dizia quanto é. Dizia tanto, homem. Aí levava. Olha só. Olha só. Em 1803, a Dinamarca aboliu o comércio de escravos. Seguindo-se... E aboliu. Aboliu aí. Liberou. Liberou. A Inglaterra em 1807. A França em 1817. A Holanda em 1918. A Espanha em 1820. A Suécia em 1824. Nas colônias britânicas, a escravidão foi finalmente abolida em 1833. Foi em 1833. Eu não era nascido, não. Não, ninguém era. Tu já era nascido, João? Não. Tu já era, Benedito. Tu já era, Benedito. Eu já era, João? Não, não. Ninguém era, não. Nem meu pai, nem meu pai era. Não, não faz tantos anos assim. Faz. Faz séculos e séculos, Benedito. Mil e oitocentos, João. Mil e oitocentos. Vai ter muito quanto? Dois mil. Dois mil. Já passou os dois séculos. É, pô. Ah, João não era nascido, não. Era nada, mano. O cara nem... Nem sonhava, hein, João? Nem sonhava. E os perus, João? E os perus? Perus é muito... Não dá nada de peru, hein? Eu roubou. Você como peru? Com tudo. Peru, peru. Eu comi tudo. Ih, é. Mas não toma um negócio assim, não. Tem regime, não. Tem, não? Tem. Carne e poico, João. Me enfermeiro? Ligo, é? É, me enfermeiro. Carne e poico, João. Come também. Carne e poico. Come também carne e poico? Meu Deus. A minha nossa senhora. Mas, rapaz. Meu futuro, né? Mas, Eduardo, meu filho, naquele dia você foi-se embora, não me deu nem um chá, eu fiquei preocupado. Foi uma urgência. Mas você podia ter dito, primo, vou ali, cháu. Foi urgente, mas deu tudo certo, deu tudo certo. O que foi, primo? Deu de barriga. Você foi fazer alguma necessidade? Foi. Foi, uma necessidade fisiológica. E por que você não voltou e disse, meu primo, eu fui no banheiro? Mas aqui não tem banheiro? Onde é que tem banheiro aqui? Tem. Olha aí que é palma. Tem as palmas aí. Você era pra fazer um banheiro. Vou fazer. Um banheiro de para fora. Vou fazer um banheiro de vara. Marília, né? É. Cadê? Banheiro? Ai. Doido. Antigamente, o pessoal... Eu era pequeno aí. Eu era pequeno aí. Eu era pequeno aí. É, vô. O pessoal... Vou fazer um banheirinho de emergência. O pessoal... O pessoal cavava o chão, tipo uma fossa. Oxê, vô. Aí botava uns pau. É. Deixava só o quadradinho assim, do pessoal botar a bunda e fazia necessidade dentro. Como, Eduardo? E o cara não caía dentro. Caía nada. Virava o João Mané. O João Mané... É. O João Mané... Uma era, Eduardo. Ele tava. Cavava tipo uma fossa. Cavava tipo uma fossa, sabe? Aí, no lugar de fazer a fossa, ele botava uns pau por cima, botava uma lona, cubinha de terra e deixava só o buraquinho dentro e botava a bunda. E não ficava fedendo, não? Não, assim... Não é, né? Era mau jeito, né? Eduardo. Eu morria e não fazia necessidade nessa lona. Olha, eu tava aí em Campinas com 13 anos. Eu vou contar o carro. O carro na realidade. E ainda continua na realidade. Ah. Você vai trabalhar na matança do burro. Lá na... Na Suíça. Na Suíça? É. A Suíça. Acima. O banheiro, o banheiro... O banheiro é a minha porta. Minha porta? Minha porta. E aqui, você tem cinco piões. Cinco piões. Meu Deus. Cinco piões. Aí você chega lá, no meu carro, foi uma vinteria tão grande que eu nunca peguei peso, entendeu? Aí eu fui lá com ele, olhava os caras tudo assentados. Aí sabe o que eu fiz? Ele era a cara que eu fui cobrir assim. Ele fez... Ele levantei a maré, os caras não foram meitados, tudo. Ixi. Aí eu fui lá pra fora. Peguei o chefe, não vai dar não. Estou doente. Não, não dava muito peso pra mim. Não aguento mais. Tá vendo? Aí os caras foram... Aí, as conversariam ali, tá? Tomemos frango, não sei o que lá. Tomemos frango, não sei o que lá. Tomemos frango. Estragado. É. É. Tá vendo, Bezito? Aí eu passei lá e vi um negão. Ô meu Deus. Ontem eu tava deitado pensando. O cara com a vara, com o espeto assim, batendo no goleiro. Pra quê, João? Ele tinha a varona? O cara era um negão mesmo? Eu tô entendendo nada. Eu vou esse cara aqui. O filho da mãe. Aham. Ele bateu assim, xingando, xingando. Com a vara? Com a vara e o espeto lá fora nele. Pra quê? Pra matar o bicho. Com a vara? Com a vara e o ferrão. E mata? Ele tava aqui no lado. Ele tava aqui. O pobre dos ruídos era assim. Aí ele mirava assim. Tinha um? Tinha um que caia direto. Tinha outro que era mais tegoso e bateu no canto. Ele bateu no canto.